Música Estamos no Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Guaraciaba do Norte, com o nosso Bispo de Ocesano, Dom Xavier, após a missa de dedicação da Igreja do Mosteiro. Gostaríamos de ouvi-lo sobre a importância desse momento, desse evento para a Igreja de Nossa Diocese. Nós estamos vivendo hoje o que chamaria eu a inauguração plena do mosteiro, porque uns quatro anos atrás fizemos uma prévia inauguração, quando as irmãs entraram neste prédio que só estava construído pelas metades. Hoje nós queríamos consolidar a experiência, a vida e a realização do projeto completo. Nada melhor do que sagrar o templo que vai ser o lugar da oração, da acolhida aos fios que virem celebrar com elas a Santa Eucaristia. Então este rito da dedicação é especialíssimo, como um rito que consolida a dedicação exatamente de uma Igreja para o culto público, e o que nós queríamos fazer para confirmar, como quem diz, este processo. D. Xavier, nós sabemos que uma obra desse porte contou com a colaboração de muitas pessoas, muitos benfeitores. O senhor teria algo a dizer sobre essa colaboração das pessoas aqui nesta obra? Sim, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a nossa região não suportava um empenho desse tamanho para esperar que o povo contribuísse com uma obra tão grande. Então a gente acudiu, primeiramente, à própria Ordem dos Agostinianos Recoletos. As províncias que mais ligação têm com estas religiosas, a província de São Nicolau, a que eu pertenço originariamente, e a província de Santo Tomás, que leva praticamente um século aqui no Brasil, sobretudo em Marajó como missão, e no Leblon como colégios. Elas foram as primeiras a colaborar, assim como a curia geral com a fundação chamada OAR, Ordem de Agostinianos Recoletos. Depois foram entrando algumas outras províncias em menor escala e fomos convocando ao auxílio de um e de outro. Aí eu passei também a instituições que costumam nos ajudar, a igreja no Brasil, por exemplo, a Advenia, Kirchheim Nod, que seria a igreja necessitada, que nos tem ajudado em muitos projetos, constantemente. Também para o mosteiro ajudaram. E depois, outro grupo de benfeitores mais ligados à pessoa da gente. Da minha terra, concretamente, do norte da Espanha, Navarra, e esta chamada Caritas de Pamplona, e outros benfeitores que foram me ajudando. Amigos da Alemanha, mais pessoais. E aí fomos somando. Fomos somando ao longo de oito anos, até que saímos à frente com a obra. Mas não tem dúvida que a grande colaboração veio dos padres agostinianos recoletos em suas diversas províncias e até a Curia Geral. Nós agradecemos, de fato, as pessoas que colaboraram. E a importância das monjas para uma igreja, como a igreja de Tianguá, e também a presença delas na nossa igreja. Bom, você, Justino, sabe muito bem o empenho que eu tive nos primeiros anos, até antes de você entrar no seminário, por trazer religiosas que assumissem áreas missionárias. Tu és fruto de Araticún, que foi a primeira comunidade de filhas de Santa Teresa que veio assumir uma área missionária. Ao longo dos anos 90, consegui fazer acordo com sete ou oito comunidades religiosas chamadas de vida activa, que entraram no trabalho apostólico para valer. Aí veio desde o começo também o sonho de que um dia também teria a vida contemplativa. E sabes por quê? Por uma simples razão. Nós nos dedicamos intensamente ao apostolado. E eu sou um deles que não me di nunca assim esforços. Mas o apostolado que é a obra de Deus tem que ser obra do Espírito de Deus. Com a nossa colaboração, claro, no pouco que podemos fazer. Se não estiver alimentada essa vida espiritual, é difícil de conseguir bons frutos na construção da igreja. Então, eu solicitei a vinda de uma comunidade contemplativa, precisamente para que encaixassem na dinâmica grande que queria imprimir a Diocese em seu trabalho apostólico. Aí temos a descentralização das paróquias, surgimento de tantas comunidades, líderes cristãos, ministérios laicais, tanto movimento. É preciso sustentar isso, não só com a fé, sino com a oração e a ajuda do Espírito Santo. Aqui é imprescindível um grupo de mulheres como esta e tantos outros intercessores, também leigos, leigas, que nos ajudem. E elas sabem disso. Quando eu fui pedir que elas viessem ao Brasil, falei expressamente que eu vinha, eu chegava lá a pedir em nome da Diocese de Tianguá, com a consciência de que elas cumpririam uma função especialíssima em nosso conjunto de igreja local. Então, essa foi a intenção. No começo, eu tentei com as carmelitas, mas a fileira, esperando, a fileira de bispos, esperando a fundação, era muito grande. Aí que alguém me soprou na orelha porque não acudia às nossas próprias religiosas. Eu achei difícil, assim, de início, mas depois me animaram, me animaram, elas toparam a parada e está aqui a fundação feita. Glória a Deus. Está certo? Que isso é muito importante para a vida da Diocese. Para concluir essa nossa conversa, gostaria de saber, e que o senhor também explicitasse aos telespectadores da WebTV, a possibilidade de pessoas virem a este lugar para rezar, para se encontrar, para fazer um retiro espiritual, e se é possível já, ou se este é um projeto para o futuro, o próximo, e da possibilidade, de fato, que as monjas têm de receber alguém para rezar aqui. isto foi pensado por mim, não só como uma comunidade residente, que vai levar uma vida estricta, uma vida contemplativa, de muita dedicação, sinal, mas também, mas também, aquela acolhida que as religiosas vão oferecer a pessoas que estão passando por momentos ruins da sua vida. Este é um elemento pouco conhecido, o aconselhamento, a escuta serena, o carinho com que as pessoas são recebidas na Casa das Irmãs, para ouvir. Elas não são sacerdotes, mas têm, digamos, uma riqueza espiritual tão grande que podem fazer muito bem. mas isto, assim, completando esta reflexão que eu faço agora, há um projeto de futuro, não sei quando elas poderão realizar, possivelmente, não me toca a mim a mais viver essa experiência. E é que haja uma, como se chama, uma casa de, de acolhida, não como se chama, uma hospedaria, tradicionalmente, nos mosteiros, chamava de hospedaria, um espaço com quartos que possam ser aproveitados por casais, por jovens, adultos, que venham com o intuito de viver uma experiência espiritualidade. Não para passar turisticamente um fim de semana, sino por razão da espiritualidade. Como nós não temos condições de dar saída a este projeto, as irmãs já acertaram o passo com aqueles três quartos que foram utilizados pelos pedreiros na hora da construção e já estão acomodados com quatro camas e uma saleta, essa linha menor. Elas poderão ter seus momentos de oração na capela, que terá sempre uma porta aberta, poderão participar dos horários de reza com as monjas e terem, naturalmente, seu programa de espiritualidade programado por elas mesmas ou em grupo. Então, queremos que seja um centro de irradiação espiritual. Elas não vão ficar simplesmente fechadas, se sacrificando em oferenda pura a Deus. Elas vão ser presença espiritualmente vigorosa no meio da comunidade cristã. O que é isso? O que é isso? O que é isso?